E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Infelizmente, mais notícias tristes, né? Mas vai fazer o quê? Depois que os trabalhos desapareceram, 343 vietnamites embarcam em voo especial para casa. Incapaz de pagar uma passagem de trem-bala de Fukuoka, Juan Van Roche se viu andando de trem local por duas semanas para chegar a Tóquio, onde poderia procurar ajuda à Embaixada do Vietnã. O homem de 26 anos que esperava frequentar uma escola profissional no Japão é um dos muitos vietnamitas que tiveram seus sonhos frustrados durante a pandemia do coronavírus. Acredito que poderia ter conseguido um emprego em uma empresa decente depois de estudar em uma escola profissional se a pandemia não tivesse acontecido, disse ele. Roche tinha apenas 11 mil ienes. Em seu nome, quando deixou Fukuoka, a caminho da capital lavou, tomou um banho em um banheiro público no parque. Ele dormiu em estações de trem ou embaixo de elevados em muitas noites. Roche está entre os 343 vietnamitas que voaram do aeroporto de Narita para voltar para casa em 5 de junho. O voo especial foi organizado pela Embaixada do Vietnã em Tóquio para compatriotas cujos meios de subsistência no Japão foram significativamente afetados pela nova pandemia de coronavírus. O primeiro voo desse tipo foi realizado em março. A Vietnã Airlines suspendeu os voos regulares entre o Japão e o Vietnã até o final deste mês. Dos 343 passageiros, cerca de 130 eram engenheiros de tecnologia da informação. O resto experimentou enormes dificuldades financeiras para sobreviver no Japão após a crise da saúde. Roche havia frequentado uma escola de língua japonesa por dois anos em Fukuoka até o final de fevereiro. Enquanto frequentava a escola, ele também trabalhava para uma fábrica de lancheiras com um salário por hora de 900 ienes, o que lhe permitia ganhar 90 mil ienes por mês. Rapaz, complicado, hein? Mas com a crise do coronavírus, seu emprego de meio período se foi depois que muitas empresas em Fukuoka fecharam a pedido das autoridades. Para aumentar suas tristezas, ele foi convidado a sair de um dormitório depois de se formar na escola. Ele se virou para seus amigos em busca de ajuda. Deixaram que ele ficasse com eles, mas ele não queria esperar demais. Roche planejava ir para uma escola profissional relacionada a automóveis no Japão para adquirir habilidades depois de terminar a escola de idiomas. Mas ele enfrentou perspectivas sombrias de obter aproximadamente um milhão de ienes para mensalidades e taxas, à medida que a economia japonesa rapidamente se deteriorou. Quando Roche conversou com sua mãe em casa, ela pediu para que ele voltasse ao Vietnã, procurando a ajuda da equipe da embaixada. Depois de crescer em uma família empobrecida, Roche veio ao Japão na esperança de facilitar a vida de seus pais. Apesar desse desejo, ele não teve outra escolha, a não ser recorrer à sua mãe para pagar uma passagem aérea de cerca de 90 mil ienes. Ele também precisa pagar cerca de um milhão de ienes em empréstimos pelo dinheiro emprestado por ter vindo ao Japão. Também à borda do voo especial para o Vietnã, estavam mulheres grávidas, incluindo Phan Thu Thang, 23 anos, ex-estagiário técnico. Depois de chegar ao Japão no final de 2018, Thang Thu Thang trabalhou para ser um empregador na província de Nagasaki, embalando ovos em caixas e fazendo 80 mil ienes por mês. Caraca, mano. Agora está explicado porque os caras estão usando um monte de obra do Vietnã. Porque a gente morava aqui, mas a gente não tinha uma noção direta, tá? Porque ninguém chegava nos vietnamitos, ô, quanto você está ganhando? Porque dava briga, né? Agora dá para ter realmente uma noção, tá? E o troço é meio bravo. Claro que os caras têm ajuda na moradia e etc, mas mesmo assim. Mantendo apenas 20 mil ienes para si mesma, ela enviava o restante do salário para sua família todos os meses. Mas ela deixou o empregador sem aviso prévio, há cerca de um ano, pois imaginava que, com essa renda mensal, não seria capaz de pagar o dinheiro emprestado para vir ao Japão. Ela viajou para a prefeitura de Goma, onde morava uma amiga vietnamita, mas ela não conseguiu encontrar emprego lá e teve que pedir à sua família no Vietnã que lhe enviasse dinheiro para viver. Tan soube em novembro que estava grávida do filho de um vietnamita com quem morava. A criança deve nascer em agosto, mas a mulher planeja dar a luz em um templo, pois ela não quer que seus pais saibam sobre sua gravidez. Gostaria de poder trabalhar no Japão, disse ela. Também no voo havia urnas contendo cinzas de seis indivíduos vietnamitas, incluindo uma mulher que foi morta em um acidente de trabalho depois de trabalhar como estagiária técnica e um estudante que cometeu suicídio. Nossa, os nomezinhos são complicados, hein? Ti Tantri, Um monge vietnamita de 42 anos de idade no Nichetsu Tomoiki Shienkai, uma organização sem fins lucrativos destinada a apoiar os vietnamitas no Japão, disse Queremos devolver as cinzas de outros vietnamitas a seus parentes o mais rápido possível. No final de 2019, cerca de 410 mil vietnamitas viviam no Japão, muitos deles estagiários técnicos e estudantes. Cerca de 220 mil dos 410 mil estagiários técnicos no Japão vieram do Vietnã. Eu acho sacanagem chamar os caras de estagiários técnicos que botam os caras pra trabalhar, pra fazer não sei o que. É como uma outra matéria que eu li também. O cara japonês falando Ah, eu não tenho gente pra colher meu plantio. Eu não tenho gente pra colher. Aí bota os estagiários pra colher. Pô, por que que não bota? Não fala que o cara é trabalhador, pô. Ninguém fica falando que o cara é estagiário. Puta, eu acho uma puta sacanagem, mas... Mas a crise de saúde do coronavírus causou um grande impacto econômico aos vietnamitas depois que seus empregos foram rapidamente eliminados. Segundo a embaixada do Vietnã, mais de 10 mil vietnamitas manifestaram sua intenção de retornar ao seu país de origem. Cara, pra você ver, igual assim, é... Pessoal, muita... Existe aquela frase, né? Do sonho americano. Aqui tem o sonho japonês, né? Você vê que, infelizmente, não... Não tá virando por causa do coronavírus. Você vê que sem o corona já era difícil pra esses caras, porque realmente... Pra receber 80 conto... Eu acho que só se o cara recebesse 80 mil, limpo. Mas limpo que eu falo assim... Livre de despesas. Porque se tivesse que ainda custe algo pra viver... Meu irmão, o cara tá lascado. Com aquele dinheiro ali, o cara tá lascado. Principalmente sendo solteiro. Se tiver que pagar alojamento, água, luz, gás, comer... 80 mil ienes é muito pouco. Isso aí eu falo pra vocês porque é realmente pouco. Só pra vocês terem ideia... Se a pessoa não morar num alojamento barato... O barato que eu falo assim... Entre 15 a 20 mil ienes... Eu sei que tem porque eu já vi. Nesse valor. Mas, infelizmente, é um muquifo. É muito feio esses lugares... De 15 a 20 mil ienes. É uns troços assim meio... Meio escabroso. A média é 40 mil. Então, se o cara ganha 80... Tem que pagar 40? Sobra 40. Aí tem que pagar água, luz, gás, telefone... Internet. Sobra o que pro cara? Então... É meio complicado. Então, esse valor de 80 mil ienes... Tem que ser um valor meio limpo... Pra pessoa poder sobreviver. Senão, não consegue, não. É... E o corona veio aqui... E só acabou com o sonho de muita gente. Infelizmente, né? Mas vai fazer o que? Então, pra vocês verem aqui... Isso que tá acontecendo com os vietnamitas... Não é diferente dos brasileiros, tá? Aqui no Japão. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Até mais.